Estamos de volta com mais um Meio Norte Repórter. Em 2014, o Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte se consolida, ainda mais na preferência popular. No último mês de abril, a emissora lançou sua nova programação. Uma nova estrutura, equipamentos mais modernos, programas inéditos e novos profissionais. Cada vez mais diversificada, indo do esporte, passando por telejornais, humor e entretenimento. São mais de 36 programas exibidos de segunda a domingo, sem contar os projetos especiais. 2014 também é um ano marcante para os telespectadores dos estados do Maranhão e do Ceará, que já acompanham tudo o que é produzido no Piauí. O povo está mais sintonizado com a Rede Meio Norte, pois agora a Meio Norte é pop, é popular e no meio do povo é popstar. A programação 2014 da Rede Meio Norte é o tema de hoje do Meio Norte Repórter, que já está no ar. Um trabalho que começa logo cedo da manhã e se estende durante todo o dia, apresentando um conteúdo variado. Desde que regionalizou a sua programação, o sistema Meio Norte vence um desafio a cada momento. A emissora também comemora a expansão do seu sinal para outros estados. Veja! Foi diante dos profissionais do Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte que a direção da emissora lançou a nova programação 2014. Se a Rede Meio Norte já estava no meio do povo, essa relação ficou mais forte. A nova campanha coloca ainda mais o povo no centro da atenção. Agora, a Meio Norte é pop, é popular e no meio do povo é popstar. Novos programas, novos profissionais que chegam para somar e consolidar a Meio Norte como líder de audiência nos principais horários. Programação 2014, cada vez mais pop, mais popular. Meio Norte, no meio do povo. É uma emoção muito grande, eu quero fazer para o público o melhor possível do meu trabalho, junto, é claro, com essa equipe fantástica que tem a Rede Meio Norte. Nós diversificamos a programação com todos os estilos de programas em todos os segmentos e hoje nós temos, sem dúvida alguma, uma diversidade de conteúdo. Hoje você tem os principais profissionais em todos os seus segmentos. Apresentadores renomados, que de fato tem o nome de peso no estado do Piauí e que estão na Rede Meio Norte Televisão, construindo junto conosco essa história de crescimento da nossa programação. Junto com a nova programação, a Rede Meio Norte apresenta sua nova estrutura, mais moderna e sintonizada com o Meio Norte do Brasil. O poderoso sinal da emissora cobre não somente o Piauí, mas o Maranhão e o Ceará e se expande para outros estados. Quando abraçou essa causa, abraçou entendendo da responsabilidade de diversificar sua programação, de ter uma programação que cada dia mais pudesse alcançar o público piauiense e o público também dos outros estados que assistem a Rede Meio Norte Televisão. Hoje nós já temos uma chegada muito forte no Maranhão, já estamos crescendo também para o estado de Rondônia, estamos em três cidades lá em Rondônia e estamos já começando a trabalhar o crescimento para outros estados como o Ceará e ampliar nos que nós já estamos. O Piauí já está consolidado, já chegamos em praticamente 98% do estado e estamos evidentemente trabalhando essa expansão maior. A programação começa bem cedo, às quatro horas da manhã e a voz é do povo com Paulo Brito e Vitório. O programa é transmitido do estúdio da Rádio Meio Norte, às seis horas, em tuas mãos, com padre Tony Batista, Carla Nery e Flávio Moura. O assunto é a fé cristã. Às seis e quinze começa o jornalismo vibrante do Bom Dia Meio Norte com Yeldson Vasconcelos, que em quase oito anos construiu a liderança do horário. O mais interessante é que nesses sete anos eu aprendi junto com a nossa equipe que nós aprendemos que a televisão piauiense, ela gosta de respeito. Então não é só o respeito de não falar palavrão, não é só o respeito de tratar bem os telespectadores, mas é o respeito na maneira de se vestir, na maneira de se comportar na televisão. E hoje eu tenho orgulho de dizer que depois de quase oito anos nessa luta, o Bom Dia Meio Norte é absolutamente em primeiro lugar nas manhãs do Piauí e tem um carinho muito grande do povo. A partir das oito e trinta, o Revista Meio Norte reúne a família em frente à TV, entrevistas, receitas e o que é tendência com Carla Beger, que em 2014 completa 15 anos de TV Meio Norte. Carla também apresenta o canal Saúde, exibido nas noites de quinta-feira. Nós temos a cara do povo, né? Nós somos assim, essa é uma identidade da Meio Norte, né? É Meio Norte e é popstar no meio do povo, né? Nós somos populares, nós somos popstar, eles são popstar também, porque eles estão no nosso meio, nós estamos no meio deles. Sou tão apaixonada pelo que eu faço, eu sou tão apaixonada por fazer o Revista Meio Norte, porque é um programa ao vivo, que quando eu chego aqui eu esqueço de todos os meus problemas. Beto Rego e a turma do Ronda do Povão entram em cena a partir das nove e cinquenta. Alegria e diversão se misturam com a coisa séria. O programa é interativo e os problemas comunitários são apresentados às autoridades de forma irreverente, com participação popular. A cultura pop é uma cultura que abrange todas as pessoas, é uma cultura que abrange a maior quantidade de pessoas, porque aquilo que é pop é algo que se identifica com as pessoas, com as pessoas, o que é popular, né? Então nós somos popular, porque somos uma rede que estamos com as pessoas, estamos atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, através da internet, através do telefone, na rua, quando param a gente. Então a Meio Norte se identifica com o povo, então a Meio Norte é pop, é popular, no meio do povo é popstar. No programa Agora, a partir das doze e trinta, Silas Freire aborda temas polêmicos da política, saúde, educação, cidadania e muitos outros temas. Com participação do telespectador, para o sucesso do programa, Silas Freire lança mão da grande experiência profissional. Mais de 20 anos, para que de forma criativa possa chamar a atenção dos governantes para as demandas da sociedade. Dentre as novidades recentes, o apresentador chuta literalmente o balde. E nas comunidades, o Zé do Bairro aponta os problemas que precisam ser solucionados. Nós estamos com mais de 20 anos de carreira de comunicação e vivemos dois grandes momentos. Um primeiro momento, no final da década de 90, onde nós apresentávamos um inovador programa policial, que hoje é o Honda, né? Que atingiu, acho que, todos os picos de audiência. Era realmente uma loucura, a turma andava nu no meio da rua, no horário do programa, porque ninguém via ninguém no meio da rua. E, para mim, a felicidade, logo depois desse momento, nós ingressamos no jornalismo puro e o Agora me trouxe uma surpresa muito grande. Depois de sete anos apresentando o Agora, ele volta a ser aquela audiência monstruosa de você passar nas ruas, das pessoas estarem gritando os seus bordões, conversa, das pessoas estarem chutando o balde, das pessoas estarem cobrando os personagens do programa. Então, a gente pode dizer que passa a melhor fase da nossa carreira profissional. A tarde segue com o Supertop. Raquel Dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas, fala sobre tudo com o público jovem. Eu sou muito feliz, me sinto privilegiada de fazer parte dessa equipe, uma equipe unida, onde todo mundo prima por fazer bem feito e levar isso para o público, que é o nosso principal alvo. Então, é isso. Meio Norte é pop, é popular, no meio do povo é pop, está Supertop todos os dias, das 15. A partir das 15 horas, nós já estamos no ar. No patrulha com o Pado Araújo, o fim da tarde chega com notícias policiais e com água na cabaça. O programa também conta com o humor dos bonecos e muita irreverência. A rede Meio Norte regionalizou sua programação há três anos. De lá para cá, são produzidos conteúdos local, regional, nacional e internacional. 24 horas, valorizando em sua agenda positiva quem faz a diferença no Meio Norte do Brasil. Em pouco mais de um ano, a emissora elevou de 14 para 36 o número de programas. E em ano de Copa do Mundo, o esporte piauiense-maranhense-nordestino e o campeonato brasileiro da Série C e tantas outras modalidades esportivas terão espaço no canal do esporte regional. Começamos com o piauiense há três anos. Esse ano, conseguimos lograr êxito em uma parceria que já estava se delineando há alguns meses com o esporte interativo. E tivemos o ganho de poder transmitir com os nossos equipamentos, com a nossa estrutura, com o nosso pessoal, também o campeonato maranhense. Fizemos também, através da parceria do esporte interativo, a Copa do Nordeste, que hoje é um dos campeonatos regionais mais importantes do Brasil. E agora, já iniciando na próxima semana também, o campeonato brasileiro, a Série C do Campeonato Brasileiro, que a Rede Meio Norte está trazendo aí, já que nós teremos aí muitos times, que são times do Nordeste, que é o foco de regionalização do Sistema Meio Norte, times como o Esporte, como o Ceará, como o Fortaleza, que participarão da Série C e que nós estaremos destacando nesses jogos que nós vamos transmitir do Campeonato Brasileiro da Série C. O MMA, que agora vai fazer parte da nossa programação, toda sexta-feira, a partir das 23h30 e todo sábado, das 23h30. Nós teremos aí as lutas de MMA. Então, aquelas pessoas que gostam de MMA vão poder se reunir com a sua turma em casa e ter a certeza de que na sexta-feira irão assistir aí o Bellator, que é um dos maiores campeonatos de MMA do mundo e que a Rede Meio Norte vai transmitir através dessa parceria com o Esporte Interativo. Meio Norte é pop, é popular, no meio do povo é popstar. Quero falar da Eivis Renteacá. A melhor locadora de veículos do país, carros confortáveis, preços acessíveis e um atendimento qualificado. Venha nos conhecer. Estamos localizados em frente ao aeroporto de Teresina. Vamos ver. Eivis quer dizer sossego. Quem quer sossego, quer Eivis Renteacá. Nossos carros são novos e nossos preços são incomparáveis. Para passear ou viajar com tranquilidade e sem complicações, passe na Eivis Renteacá. Avenida Centenário 1810, 3216-5757. E Vox Aeroporto, 3214-3125. Eivis, fazemos mais por você. E veja depois do intervalo. As noites e o final de semana também estão com novidades na programação mais regional do Meio Norte do Brasil. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho